E hoje nós vamos conversar sobre a questão da fiscalização, sobre a questão da educação ambiental, sobre a questão da orientação que o Estado dá aos empreendedores e a proteção à sociedade que o Estado dá na questão do meio ambiente, através da Fundação Estadual do Meio Ambiente, a FEAM, com o seu presidente, o engenheiro civil José Cláudio Junqueira Ribeiro. José Cláudio, vamos conversar sobre a sua formação profissional. Eu te conheço há muito tempo, você foi um bom aluno da Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais. Nós formamos em 1973, você é engenheiro civil, mas e a sua entrada definitiva para a área ambiental? Eu logo que formei na engenharia civil na escola, quando formamos juntos, no ano seguinte eu fui analista de projetos da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, onde trabalhei cerca de um ano e meio, depois ganhei uma bolsa do governo francês para fazer um mestrado na área de saneamento e meio ambiente. Fui para a França, onde fiquei quase três anos, retornei e fui trabalhar na Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais, convidado pelo professor José Israel Vargo e o Otávio Elis Alves de Brito, para iniciarmos a implementação do Conselho Estadual de Política Ambiental, COPAN. Vamos pegar um caso prático. Temos um empreendedor de atividade industrial lá em Uberlândia, uma cidade importante do Triângulo Mineiro. Hoje ele acerta a vida dele com o Estado, do ponto de vista ambiental, tudo em Uberlândia? Tudo em Uberlândia. A partir de janeiro desse ano é tudo em Uberlândia. É todo o processamento, todo o julgamento. Eu sou de Ponte Nova, Ponte Nova tem uma atividade de suinicultura muito forte. Ponte Nova é muito perto, por exemplo, da cidade de Ubar, mas também é perto de Belo Horizonte. O suinicultor de Ponte Nova vai resolver suas questões toda lá na região também. Também, né? Nós temos uma regional em Ubar e a suinicultura, então, vai resolver todas as questões lá. O que nós verificamos é que um dos grandes problemas aí para o empreendedor e também para o próprio poder público é como acertar o projeto que ele tem que apresentar, os estudos que ele tem que apresentar. Nós verificamos isso no país todo, que um grande problema da morosidade do licenciamento ambiental são os pedidos de informações complementares. Porque o analista pede uma coisa, o consultor entrega outra. Minas, a questão da atividade leiteira, os laticínios, como nós vamos cuidar dessa questão aqui em Minas? A questão dos laticínios nós já temos estudado bastante. Minas, o último levantamento que eu vi, tinha 1.260 laticínios no estado. Mas desses 1.260, cerca de 80% da produção era aí de 60 laticínios. Então, na verdade, nós temos um número muito grande de laticínios e que nós não podemos, essa é a nossa preocupação. Nós temos que verificar como tratar um pequeno laticínio que ele tem uma importância na economia local e regional muito grande. Então, a questão não é fechar esses laticínios. A questão é levar um aporte de como resolver a questão do seu processamento, do seu tratamento, de uma forma simplificada, para que realmente aquele desenvolvimento econômico no qual o laticínio contribui, seja feito de uma forma sustentável. Essa palavra do doutor Zé Cláudio Junqueira, que é o presidente da FEAM, é muito importante. Não se quer fechar nada, quer, na verdade, orientar o setor produtivo de Minas Gerais. Queria aproveitar e dizer que a Ponto Terra, que é a organização que produz esse programa, Zé Cláudio, e o nosso telespectador e nossa telespectadora, tem assento, já foi eleito pelas outras organizações não governamentais, tanto no COPAM Rio das Velhas, quanto no COPAM do Rio Paraupeba, que são os dois COPAMs aqui centrais. Então, a Ponto Terra tem uma participação efetiva nesse processo aí. Zé Cláudio, eu queria fazer justiça, mas a você, porque essa reformulação do setor ambiental, essa questão da fiscalização, da própria aplicação da legislação, veio muito através da deliberação normativa chamada DN74 de 2004, que você foi o mentor dela. Explica para nós a DN74 em poucas palavras, é lógico. Mas, na verdade, eu costumo dizer que essa deliberação só foi possível graças à liderança do secretário José Carlos Carvalho. Como você sabe, ele tem uma grande liderança. E para aprovar uma norma, é preciso que tenha realmente um pacto, um grande consenso a ser construído com os diversos segmentos que o secretário José Carlos consegue com muita eficiência. Essa deliberação, ela procurou fazer justiça, sim, porque os procedimentos, normalmente utilizados para o licenciamento, com os estudos ambientais, eles foram desenvolvidos para empreendimentos de médio e grande porte. Então, essa deliberação Corposta 7404, ela veio desburocratizar os empreendimentos de pequeno porte. Isso é claro na questão da FEAM e a SEMAD e os seus órgãos, outros órgãos operacionais, IEF e também o IGAM que você comentou. Inclusive, tem um sistema de informatização que liga esses setores. E hoje estão também fisicamente juntos, aliás, aqui pertinho na rua Espírito Santo, né? É, isso foi uma grande vantagem. Nós estamos todos, né? Somos cerca aí de mil pessoas, inclusive com a Polícia Ambiental, né? A Secretaria, o IEF, o IGAM, a FEAM e a Polícia Ambiental, estamos no mesmo prédio aqui no centro da cidade, muito bem instalados. E é interessante porque eu dizia ao secretário, olha, integração se faz no elevador. E é muito bom, porque a gente encontra com os colegas dos outros órgãos, estamos no mesmo prédio, encontrando sempre. E isso traz uma integração muito grande, né? Nós estamos construindo o próprio sistema de meio ambiente do Estado. Ele foi reformulado e é um projeto piloto da área do planejamento do Estado. A nossa atividade meia foi fundida, vamos dizer assim, numa só. Estamos conversando sobre a questão da legislação, fiscalização, educação ambiental, essas questões todas em Minas Gerais, com o presidente da FEAM, Fundação Estadual do Meio Ambiente, engenheiro José Cláudio Junqueira, José Cláudio Junqueira Ribeiro. E agora nós vamos conversar o seguinte, José Cláudio. Minas tem 600 mil quilômetros guardados, 853 municípios, diversas atividades, desde uma pequena extração de areia até a instalação de grandes usinas. E felizmente tem uma grande instalação de grandes usinas. Como que a FEAM vai se concentrar esse ano 2008? Nosso foco agora está em quatro áreas, qualidade do ar, qualidade do solo, e aí trabalhando com o levantamento das áreas contaminadas no Estado, energia e resíduos. Porque nós achamos que grande problema ambiental estão focados nessas áreas. A área de fauna e flora está com o Instituto Estadual de Florestas, e a área das águas está com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas. Isso conta para nós como vai o Minas Sem Lixões. Vai muito bem. O Minas Sem Lixões é um programa destinado a erradicar os lixões do Estado de Minas Gerais e promover a sua disposição adequada de todos os resíduos gerados nas áreas urbanas. E vocês têm um outro trabalho interessante também, que é o Minas Sem Esgoto. É o Minas Trata Esgoto. Minas Trata Esgoto. É, esse aí é um trabalho mais recente, que nós saímos aí também em 2004 de 10% do esgoto do Estado tratado, e hoje já estamos aí em cerca... não, minto, saímos de 2%, estamos em 10%. Minas já tem aí alguns anos de existência, nós temos um passivo ambiental. Como que fica agora a questão das áreas contaminadas no nosso território? Essa é hoje a questão ambiental mais complicada, porque a poluição do ar, a poluição das águas, nós já conhecemos e estamos tentando reverter o quadro. No caso da poluição do solo, nós nem conhecemos o problema, né? O tanto de contaminação de solo que houve no Estado no passado, nós estamos desenvolvendo uma metodologia para esse levantamento. Educação ambiental, a deliberação normativa 74, depois uma outra deliberação também fala muito dessa importante questão da educação ambiental. Mas você que também é professor universitário, que conhece a questão ambiental muito bem, como que você vê a questão da educação ambiental, as exigências que vocês fazem e o empreendedor utilizando? A educação ambiental, ela é fundamental, porque para nós realmente atingirmos o desenvolvimento sustentável ou mudarmos o estado do meio ambiente, há que se mudar o comportamento das pessoas. A educação ambiental é uma ferramenta muito importante, que trabalha junto com a comunicação, levando informações à comunidade para que elas estejam conscientes, aquilo que eu disse, sensibilizadas e que mudem seus comportamentos e a sua atitude perante as questões ambientais. E isso é muito importante, porque o que a gente busca hoje é uma sociedade sustentável. Então, a educação ambiental é uma ferramenta muito valiosa em qualquer processo. Eu costumo dizer que a Ponto Terra é uma ONG, que não é xiita, não é chaata e não é biodesagradável. Ela preocupa exatamente com o desenvolvimento sustentável, com a questão da sustentabilidade. E esse exemplo do Centro Mineiro de Referência em Resíduos, que cuida da qualidade de vida, mas também gera emprego, gera renda para tantas pessoas, é que é a aplicação prática desse conceito que a Ponto Terra defende de desenvolvimento sustentável. Sr. Cláudio, muito obrigado pela sua presença. Parabéns pelo seu trabalho lá na FEAM. E eu queria aproveitar e agradecer também a sua audiência, a sua assistência. Participe sempre conosco. E aí Obrigado.